Terceira série de exercícios 3 1 2 4 para começar Vamos para o próximo 3 1 4 2 1 2 3 4 1 2 2 2 2 2 2 1 3 4 Próximo, três, dois, um, quatro. Vamos filmar mesmo. Isso aí. Três, quatro. Próximo, três, dois, quatro, um, três, quatro. Trão, quatro, um, três, dois, quatro. Penúltimo, três, quatro, um, dois. Penúltimo, três, dois, quatro. Penúltimo, três, quatro, um, dois, um, quatro, um, três, quatro. Penúltimo, três, quatro. Penúltimo, três, dois, quatro. Penúltimo, três, dois, quatro. Penúltimo, três, quatro. Beleza? Repita esses exercícios várias vezes, tá bom? Não vá para o próximo vídeo se você não se familiarizou ainda com esse, beleza?